Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho, que não lamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa, longa noite escura numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Poema Humildade, de Cora Coralina Amigo ouvinte, quanta alegria que retornar aos microfones da rádio e ter oportunidade de pensar junto com todos vocês que aí estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, seja através do Radinho de Pilha, seja através da internet e de outros meios, do celular hoje em dia, né? Através do aplicativo da Rádio Rio de Janeiro Oficial, mas aqui participando conosco, ouvindo programas que têm por fim e por objetivo compor a nossa vida, trazer a nossa vida os ensinamentos de Jesus e principalmente buscando cada um de nós, dentro das suas possibilidades, pensar esses ensinamentos na nossa vida na atualidade. Entendemos que os espíritos que viveram há séculos e séculos atrás somos nós mesmos, tendo oportunidades naqueles tempos, através da vida que se manifesta ou se manifestava materialmente ou mesmo no plano espiritual, mas fizemos parte e estamos fazendo parte da história desse planeta, de todo o seu desenvolvimento, porque o desenvolvimento do planeta também confere a nós um desenvolvimento pessoal. E um assunto que hoje trazemos aqui à baila para as nossas reflexões neste programa, com esse título Evangelho e Vida, porque exatamente isso, o Evangelho é uma boa notícia, é um conteúdo que favorece a nossa vida, trazendo, nos aproximando, na verdade, de uma vida mais feliz, mas é preciso encontrar essa felicidade não nas coisas exteriores, porque elas trazem, claro, benefícios para nós, nos trazem momentos, sim, que têm um certo significado, mas quando pensamos em felicidade como algo duradouro, uma felicidade que percebemos aos poucos que faz parte de uma busca e principalmente de um reconhecimento do que existe em torno da nossa vida e que existe na nossa própria vida, aí existe uma distância para a nossa reflexão e nossa comparação, como nesse poema da Cora Coralina, onde o título dá conta do assunto que temos hoje para trazer, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, faz a gente pensar a respeito dessa virtude chamada humildade. E aqui a Cora, no seu poema, ela fala de uma coisa, de um sentimento que também tem uma importância imensa, que é a gratidão por tudo que temos, que leva a gente, nos aproxima da humildade, desse valor superior e que nos aproxima de coisas tão maravilhosas, principalmente quando temos gratidão do reconhecimento do valor de todas essas coisas, por menores que elas sejam. E eu escolhi aqui como ponto, para a nossa reflexão, da obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é logo o iniciozinho do capítulo 7, onde Kardec faz um comentário a respeito do próprio texto, que consta no Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 3, que diz Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o subtítulo que Kardec coloca é O que se deve entender por pobres de espírito. E nos comentários diz Allan Kardec A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. E aqui a gente começa, nas nossas reflexões, observar o caminho que um texto como esse, que uma intenção como essa do Mestre Jesus tem para nos oferecer. Quando ele traz, através da palavra, Bem-aventurados os pobres de espírito, uma condição a ser desenvolvida na alma para que a gente possa alcançar circunstâncias maiores, superiores, como diz Kardec aqui. Por pobres de espírito, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E seria para esses o reino dos céus. E aí, querido amigo ouvinte, querido irmão, a gente vai percebendo que, para alcançar um estado superior da vida, não bastam apenas a função da reencarnação, mas o que a gente extrai dessa oportunidade de vivermos muitas vezes. Senão, muitas vezes, o que acontece é um acúmulo de experiências, um armário cheio, cheio de coisas, de experiências mil, e assim como os armários do dia a dia, onde nós guardamos as nossas coisas, no sentido material, e a gente vai só colocando coisas. Vai chegar um ponto que aquele armário fica lotado, abarrotado. Assim também as experiências, quando elas não conferem a nós um motivo para que a gente compare as nossas circunstâncias de vida, o que estamos passando, aquilo que desejamos para nós, muitas vezes, o não reconhecimento do direito das outras pessoas em conquistarem também coisas semelhantes às nossas. E a gente vai percebendo, nesse jogo magnífico da divindade, que não é propriamente uma brincadeira, mas nos oportuna em fazermos essa verificação e aplicar os resultados dessas nossas reflexões e possibilidades de desenvolver a percepção de valores maiores a respeito dessas experiências que são muitas, pois temos muitas e muitas vidas. Então, a partir dessa noção que vamos adquirindo, a gente estabelecer uma comparação e construirmos uma vida diferente, um caminho de volta, que me venha aqui à memória aquela velha história do filho pródigo que Jesus também conta. Dá para a gente perceber, querido irmão, querido amigo ouvinte, que na história, na parábola, na grande parábola do filho pródigo, o jovem que sai de casa desejando a sua liberdade, o seu bem maior, mesmo que a gente entenda no sentido literal o que ele pede são os bens materiais, mas o bem maior seria a liberdade e ele vai cheio de pompa buscando viver da maneira que deseja, nada lhe interessa que os outros pensam, principalmente o seu pai, ele quer ser livre e fazer o que deseja. Então, quando a gente compara a saída da casa paterna desse jovem e tudo o que ele vai experienciar até chegar aquele momento onde lá, no quase final dessa história, ele para para pensar que ele estava ali diante de uma comida que servia bem aos porcos, mas ele não era um porco, ele não era um animal, e aí ele vai lembrar-se de como as pessoas eram tratadas na casa do pai dele, porque o tal fazendeiro que lhe deu lá o trabalho não lhe deu nada para comer, não lhe deu nada, na verdade, em absoluto. E, quando ele chega nesse momento, ali é o momento onde, costumamos dizer na atualidade, onde a ficha cai. O interessante é que a gente poderia precipitadamente imaginar que ele voltou por um interesse para a casa paterna. Talvez tenha pessoas que pensem assim, mas, mais uma vez, vamos parar um pouquinho, uma pausazinha para observar o que acontece com esse jovem quando ele pensa naquilo que até os empregados vivenciavam na casa de seu pai. Eram bem tratados, tratados com respeito, com dignidade. E aí, ele resolve, sim, claro que por um interesse e uma vida melhor, quem não tem, e retornar para a casa paterna. mas o bacana dessa história é que a maneira como ele decide retornar era bem diferente da maneira como ele saiu daquela casa. Porque ele desenvolveu, como diz um filósofo chamado Hubert Roden, ele diz assim, ele abriu uma espécie de uma espiral e ele passa a ter, num processo evolutivo, uma gigantesca evolução, diz o Roden. Então, ele decide voltar não como filho, mas ele deseja ser aceito apenas como empregado. E aí a gente percebe que houve nele, sim, uma evolução. Aconteceu neste jovem, neste homem jovem, a construção de um valor, de um sentimento superior chamado humildade. E assim é que ele empreende o seu caminho de volta. Eu não vou ficar aqui tercendo mais comentários a respeito dessa parábola, porque não é o nosso objetivo extrair o máximo dela, apenas a lembrança de um exemplo para nós contado pelo próprio Jesus a respeito da modificação do caráter de uma pessoa num momento e a partir de um outro momento como isso se modifica. Daí, Kardec, no texto, no final desse parágrafo que acabei de ler, Kardec diz que do reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. E continua ele no texto. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos não podem elevar o pensamento a Deus. Não podem, não conseguem de jeito nenhum, porque acreditam mais em si próprios, porque na sua própria origem, ou seja, aquilo que nos remete a pensar como eu passei a surgir. Foi apenas da união do meu pai, da minha mãe, ou de um homem, ou de uma mulher, e da onde veio estes, ou de onde vieram estes. Quando a gente passa a pensar a respeito da origem das coisas, mesmo que a gente não tenha uma resposta profunda a respeito disso, mas pelo menos da origem que cabe a nós e perceber que há necessidade de uma união entre pessoas, há necessidade não só para que se conceba ali o nascimento de um filho, mas para dar condição para que essa criatura possa experienciar a vida, precisa de ajuda, de auxílio, então a gente vai percebendo que o orgulhoso tem muita dificuldade de imaginar isso. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo, continua Kardec, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade e, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Assim, caminha o orgulhoso, o pretencioso, aquele que não percebeu que dentro dele próprio existe este sentimento, porque ele vem da própria divindade, ou seja, o orgulhoso não percebe a humildade que existe dentro dele. Por isso que a gente passa a entender a vida como um código pedagógico, onde a própria vida é essa pedagogia que, através das experiências, vai despertando em nós valores, nos dando, nos concedendo liberdade. Quando eu digo vida, eu estou falando das leis de Deus, estou falando do próprio Criador. Então, a liberdade que nos é concedida para experienciar e, através dessa experiência, a gente chegar à conclusão de que, para termos uma vida digna, uma vida mais feliz, uma vida superior, é preciso exercitar essas coisas, é preciso desenvolver valores, a gente não conquista as coisas de estalo de dedo, não é bem assim que funciona. Então, é importante a gente parar para pensar a respeito de temas como esse, que vem nos favorecer a respeito, não da vida do próximo, mas a respeito da nossa própria vida. Voltando aí à parábola do filho pródigo, pródigo quer dizer esbanjador, a gente passa a esbanjar as virtudes divinas que nos são proporcionadas, desenvolvemos um pouco de inteligência e nos achamos as pessoas mais inteligentes do mundo e manipulamos a vida das pessoas, prejudicamos as pessoas, tiramos delas aquilo que elas tentam conquistar, porque nos achamos muito espertos, e assim por diante, até chegar ao ponto onde a gente percebe que em realidade não temos nada. E aí nos chama atenção para um outro ponto da parábola do filho pródigo, que é o filho mais velho, aquele irmão que não reconhece a conquista do outro e que não tem consciência de que o pai possuía, também era dele, pois o próprio pai da parábola diz para ele, o que é meu é teu, ou seja, quando ele reclama que o senhor nunca me deu nenhum cabrito para celebrar, fazer uma festa com os meus amigos, e o pai diz para ele, mas o que é meu é teu, ou seja, você nunca pediu, você nunca pegou, você tinha essa liberdade, só que ele não tem alguém como aquele irmão mais velho, ou seja, a ideia de mais velho não lhe conferiu experiência, muito menos um sentimento mais elevado, que não é propriamente a quantidade de tempo que a gente vive, mas a qualidade com que a gente utiliza o conteúdo experienciado, o que a gente faz com tudo isso, é que pode nos favorecer a nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes, do que muitas vezes aqueles que viveram muito mais, então é algo para a gente pensar, então aquele filho mais velho da parábola que Jesus nos conta, ele faz essa referência de que o orgulho lhe dominava e a pessoa orgulhosa vinculada a este capítulo tenebroso da vida humana faz com que a gente não perceba aquilo que temos de verdade, a liberdade, as conquistas que a gente próprio tem sem saber que realmente aquilo verdadeiramente é nosso ou pode ser nosso, mas a gente sempre estica o olho naquilo que o outro conquista e passamos a ter inveja ou a julgarmos achar que ele não merece isso, aquilo, outro, isso não nos cabe julgar, isso não funciona só para aquela época não, nos tempos de Jesus ou anterior, isso é para hoje, é para amanhã, para depois da manhã, isso é para sempre, se a gente não conquistar o melhor dizendo, compreender que precisamos nos modificar para galgarmos degraus para a vida superior, para penetrarmos mundos superiores ou uma vida espiritual superior, como é dito aqui no texto, em relação àqueles que desenvolvem essa humildade para conquistar o reino dos céus, ou seja, para os humildes é que esse reino dos céus está destinado, então a gente vai permanecer ainda por muito tempo achando lá que a comida dos porcos era muito boa, não vamos chegar naquele momento onde vamos olhar como na parábola para aquela comida dos porcos e lembrar que aquilo ali não é para a gente, então o que que a gente deseja, querido amigo ouvinte, o que realmente a gente deseja para nós de bom, é continuar em quadros como esse que nos favorecem de forma bastante negativa onde nos mantém aprisionados a correntes vinculadas à materialidade quando muitas vezes necessitamos desenvolver, aprimorar sentimentos e valores como os que hoje são propostos aqui para nós, eu falo isso não dando uma lição de moral a ninguém, mas no sentido de entender e buscar compreender que isso aqui é uma reflexão moralizadora e serve para todos nós e esse é o objetivo do trabalho de Kardec dos espíritos superiores se não admitem o mundo invisível continua Kardec e um poder extra-humano não é porque isso esteja fora do seu alcance mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que segundo pensam são boas para os simples considerando como pobres de espírito os que as levam a sério entretanto digam o que quiserem terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro mas Deus que é justo não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis nem aquinhó-los por igual isso é lógico quem leva a cativeira a cativeira ir lá quem mata a espada importa ser morto por ela disse Jesus e quando a gente vai pensar e estudar a respeito da lei de causa e efeito a gente vai chegar a essa conclusão que é exatamente onde Kardec quer colocar esse ponto e lendo aqui esse trechinho me fez lembrar um trabalho do Carlos Torres Pastorino cujo nome era Carlos Juliano Torres Pastorino ele faz uma 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 revelação de certa forma porque ele era um grande pesquisador nessas áreas de que um dos livros bíblicos na verdade relata a entrada do rei de Babilônia no mundo espiritual eu neste momento aqui porque está de memória não me recordo o capítulo do versículo mas essa entrada fala dele não era tu considerado o estrela da manhã não era não era você que abalava os reinos da terra que isso aquilo outro e agora vem acabar aqui como nós ou seja é um livro que consta na Bíblia que é um livro mediúnico na verdade mas em geral o mundo religioso tradicional não aceitaria dessa maneira mas o espírita pode perfeitamente trabalhar dentro desse contexto e revela justamente o estado desse espírito ao entrar no plano espiritual que aqui na terra todo poder ele possuía mas no plano espiritual a coisa é diferente quem lê as obras as muitas e muitas obras que falam do plano espiritual podem perfeitamente compreender e fazer esse link a respeito dessas questões onde lá a moeda que vale lá não é o título que a gente possui aqui na terra nem mesmo a moeda no sentido financeiro de sermos ricos mas a moeda dos valores e tudo lá fica de acordo com o que tem que estar o quem é mal é mal e quem é bom é bom quem é mais ou menos mais ou menos aqui na terra as coisas se misturam mas lá não e para fechar aqui o texto ao dizer que o reino dos céus é para os simples Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus em todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam e isso por uma razão muito natural pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus enquanto o orgulho é a revolta contra ele mais vale portanto para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais o texto na verdade eu até me adiantei na reflexão e esse final do texto de Kardec da conta para a nossa reflexão que é tão necessária a respeito dos nossos sentimentos dos nossos valores querido amigo ouvinte vamos ficando por aqui e que essas lições possam favorecer a nossa vida que possamos estar novamente num outro momento estudando aqui os ensinamentos do nosso mestre muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Evangelho e Vida Evangelho e Vida Evangelho e Vida Evangelho e Vida